Em 2007, duas modalidades de títulos do Ourocap estavam chegando ao fim, e em 2008 o Banco do Brasil completaria 200 anos de história. Era preciso criar um título de capitalização que incrementasse as reservas da Brasilcap e fizesse referência ao bicentenário do banco. O Ourocap 200 anos foi criado com o diferencial da contemplação obrigatória, que dava a certeza de que algum cliente levaria o prêmio de 5 milhões de reais. Em quatro meses, todos os 100 mil títulos já haviam sido vendidos e abrimos uma nova série que também se esgotou em tempo recorde. Os resultados foram acima do esperado e garantiram a consolidação da liderança da Brasilcap no mercado. Acredito que o Banco do Brasil está de parabéns, sua força de venda, a equipe da Brasilcap, eu acho que todos nós fomos de fato grandes vencedores nesse grande produto que foi o Ourocap PU 200 anos. Essa atuação harmoniosa entre o Banco do Brasil e a Brasilcap foram fundamentais para garantir o êxito dessa empreitada e desse sucesso, que foi o Ourocap 200 anos. Parabéns a todos. Música 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 Tchau.